Olá minha gente, estamos de volta aqui no nosso Dialoga Ribeirão, para continuar a produzir as nossas reflexões políticas. Hoje vamos falar sobre a terceira via e a via torta. As pesquisas eleitorais se sucedem, Lula sobe, Bolsonaro desce e a terceira via não decola para 2022. Aproveitando esse vácuo na direita, o ex-juiz Sérgio Moro se prepara para anunciar, agora em novembro, sua filiação ao Podemos e a candidatura à presidência da República. O chefete da Lava Jato conta com duas coisas. Primeiro, o completo derretimento de Bolsonaro até as eleições e o apadrinhamento da grande mídia burguesa que o sustentou, tratando-o como herói nacional quando ele praticava seus desmandos, abusos e ilegalidades lá em Curitiba. E pode ser que essa mídia volte a acolher o ex-magistrado em suas pretensões eleitorais. Pode ser, mas é difícil. Sérgio Moro, apresentado como herói, foi um péssimo juiz. Incompetente e acelerado. Só produziu ilegalidades e processos nulos que enfraqueceram o combate à corrupção. Esse juiz não é mais uma boa aposta da grande mídia, que não quer correr o risco de naufragar novamente, como naufragou no caso da Lava Jato, no fracasso da Lava Jato. Essa candidatura não é uma terceira via, é uma via torta de quem entortou o direito para atingir seus objetivos políticos e pessoais. Filiado a um partido nanico, sem capital político e pessoalmente despreparado, Sérgio Moro será atropelado pelos adversários e por seu próprio passado de herói. Um herói que violou as leis de seu país, foi instrumento de um golpe de Estado contra a soberania nacional e aliou-se aos estrangeiros para destruir empresas brasileiras. Que belo herói, hein? Por hoje era isso. Aguardem novas inserções nossas aqui no Dialoga Ribeirão. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. . . . . . Obrigado.